Minna-san, konnichiwa, irashai-mase, para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen-gen, gira-gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos, kiowo, anata no kokoronichirumapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora, bora comigo, fim! Sanduíche de pão integral com ovo cozido, mandioca e alface, jume shibashokaneco, bora para o preparo, oito fatias de pão de forma integral, passe uma camada de manteiga de um lado de cada pão e doure na frigideira, cozinhe seis ovos vermelhos da Happy Eggs, descasque e corte em blocos, cozinhe dois pedaços de mandioca e corte em blocos, tempere com sal parrira, pimenta do reino, chimichurri, salsinha verde fresca e maionese e misture até a massa ficar cremosa. Montagem, uma fatia de pão, o lado tostado para fora, folha de alface e uma camada da massa de ovo com mandioca e feche o sanduíche com a outra fatia de pão. De que a gareita, da que machuca, né? Opinião, crocante por fora e macia por dentro, sabor marcante, textura cremosa, leve, crocância e frescor da alface, muito saboroso e robusto, sanduíche leve e cheia de sabor e nutrientes, é saudável, muito delícia, perfeito para levar em um piquenique. Música 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 Música